Você já se decepcionou com alguém assim por causa disso? O tempo inteiro. É? Sim. Isso aí eu acho que é até normal. Por isso que não tá casada hoje. Eu acho que eu sou difícil. Eu acho que eu sou uma pessoa difícil. Meu melhor amigo, ele brinca comigo que ele fala assim, Ana, você é inamorável. Inamorável? Aí eu brinquei, eu falei assim, mas por que eu sou inamorável? Ele fala assim, cara, ele não é daqui, ele é do Pará. O cabra, pra dormir do teu lado e pensar o que tu pode descobrir da vida dele, tem como dormir não. Eu não ia dormir em paz não. Ela fala, mas eu não fico fuçando a vida de ninguém. Ele não tem como. Não tem, eu não ia ficar em paz, eu prefiro não arriscar. Mas não, eu acho que hoje tá difícil, né? O relacionamento hoje é complicado. É difícil. A rede social piorou muito. Hoje tudo é muito instantâneo. É que todo mundo, eu vejo essa impressão, todo mundo acha, né? Eu tô me incluindo nisso. Que perto, próximo, você é alguém melhor. Pode ter alguém melhor. Porque você vê... Não, eu acho que é tudo muito rápido. Por que que eu vou ter algo mais fixo com você se eu tenho mais três opções por mesma semana? E aí você não se dá a oportunidade de conhecer alguém legal que pode te acrescentar. Entendeu? Mas o que acontece? Eu também acho que eu sou uma pessoa um pouquinho complicada, porque eu cheguei num ponto que eu não me sinto sozinha. Eu não olho pro espelho e vejo algo faltando. Entendeu? Eu não consigo olhar no espelho e falar, olha, eu tô sozinha, então tá faltando uma... Não, não tá faltando nada. Se alguém chegar pra agregar. E se não agregar, vai sair com a mesma velocidade que entrei. Eu pego e falo assim, sai. Não vou pra tua porta fazer baixaria. Não vou forçar a tua vida. Não vou dar tiro pro alto. Eu simplesmente apago o teu contato e a vida segue. Já é um bom sinal não dar tiro pro alto. Não, de jeito nenhum. Nem uma pessoa, né? Não, nem não. Porque diz que a mulher policial tem uma fome meio complicada. Não, de jeito nenhum. Pra quê fazer baixaria? Se não te leva a um carro nenhum, tira. Não tá te agregando? Tira. Segue e segue o plano. Lá na frente tem outra pessoa legal pra você conhecer. Às vezes você tá insistindo na coisa que não é pra ser. É. Pior que é. Mas, enfim. Isso que é legal, você chegar nesse nível, né? De não preciso de alguém. Aí você acaba selecionando bem. Porque às vezes você bota alguém dentro da tua vida. Por isso que eu te falei que eu acho que eu sou chata. Porque você seleciona pra tudo. Até demais, né? Eu seleciono pra relacionamento, pra amizade. Entendeu? Como seria o homem perfeito para a Ana? Alguém que eu admire. Entendi. Fisicamente eu não sou chata, não. Não fico escolhendo, não. Mas eu tenho que admirar. Eu tenho que olhar pra pessoa e falar. Esse cara é foda. E quando eu acho foda é caráter. Não é que o cara seja polícia. Não é que o cara seja isso, grande, pequeno. Não é isso. Caráter. Eu tenho que olhar pra pessoa e falar. Esse cara é foda. Tá? Então ele pode estar do meu lado. Entendeu? Porque eu acho que eu sou uma pessoa foda. Tenho a minha vida sozinha. Eu reconstruí a minha vida sozinha. Eu tenho um trabalho que não é fácil. Eu tenho um hobby que não é fácil. Então tem que estar pelo menos na mesma altura. Se for pra... Vamos ficar com uma pessoa que eu sinto a pena. Sim. Você tem que ter admiração. O afeto ele vem com o tempo. Você constrói. Entendeu? Não é aquela... Eu não sei. Eu já passei da fase das grandes paixões. Então eu acho que afeto você vai construindo. 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 Primeiro sentimento. Admiração. Se admira. Pô, que cara massa. Que pessoa legal. Sim. E mulher trabalha muito mais na área da admiração. Eu vejo isso, né? Que a mulher precisa admirar o cara pra estar com ele. Eu acho que o homem também. É que o homem só chega nessa parte quando envolve sentimento. No início é beleza. Sim. Porque ele só... Quando é a parte só sexo, ele não tá ligado. É só a beleza. Quando ele se envolve, ele tem que admirar também. É que o homem, geralmente, ele não quer o algo a mais. Ele tá... Vamos curtir um pouquinho. Entendeu? Dificilmente o homem vai sossegar de cara. Primeiro ele tem que aproveitar. E com o tempo, você pode evoluir ou não. Mas eu não acho isso errado. São características do homem e da mulher. Sim.